Um programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então, a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça, o princípio democrático é o silêncio. Candidato Marçal tem um minuto para a sua resposta. Obrigado, dá pena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas que é da quebrada, sabem. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, sabe o que eu estou falando, né? Tem alguém que é Jack e está aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena, eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google e digitar, você está pagando algum, não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher, eu acho que é ex-funcionário da Band, aproveita, eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você está me tratando assim como idiota, pegue uma pergunta de idiota, explique e peça perdão para todo eleitorado feminino do Brasil inteiro, você é querido, né, por alguns, e é difícil, porque tem candidato da minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas você, eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão da assédio sexual, seu? Candidato da Tenda tem 30 segundos para sua réplica. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou, o Ministério Público arquivou o processo, a pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família, foi um desgaste grande para minha família, eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível, ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Candidato Marçal tem 30 segundos para sua réplica. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o PIX agora, faço o PIX agora e provo que você é só um mentiroso comunista e fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama da pena e da pena mesmo, é o fim da pena. Da pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu que você entrou numa eleição errada, acho que você estava feliz por ser o único fora da política e eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que você vai parar. Já abandonou entrevista chorando, você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, um minuto para a sua resposta. Primeiro, o PCC Marçal, eu vou lhe dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, que eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como pandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para a minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu lhe perdoei. Agora não perdoe. Candidato Marçal, 30 segundos para a sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Nossos comerciais, por favor.